De Hey Up Lidy Oi Está subindo, muita calma Ela é cosplay de número 4 Oi Não, você é número 4 Calma Agora só que eles arrumaram Apressado, vamos lá Cosplay de número 4, Lidy É a Marine de Guerreiras Mágicas É a Marine de Guerreira 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 Mágicas Na verdade, eu estou aqui para me desculpar Da primeira vez que eu vim para o Zerfim Eu não havia percebido o quanto era importante essa terra Eu fui tão arrogante e metida Mas quando eu voltei para a terra Eu pensei em refletir Como eu fui mesquinha E pensar Que a princesa esmeralda nos envolvou para aquela própria força sacrificada E você, Gourou Cléfi Mesmo tendo sido sacrificado Sempre arrumou uma forma de lutar E nunca deixou de te ajudar Obrigada, Cléfi Eu, Henry e Lula C Queremos arrumar uma forma de salvar a Zerfim Dragão Marinho Palmas 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 Obrigado.